Se inscreva no canal e acompanhe as novidades do Tricolor de Aço. Em um treino na tarde deste sábado dia 4, o Fortaleza Sport Club terminou os preparativos para o confronto diante o Flamengo, no Clube da Aeronáutica no Rio de Janeiro. O técnico Juan Pablo Voivoda fez um trabalho técnico-tático com o time que vai começar a partida no Maracanã. Já nos minutos finais da atividade, os jogadores treinaram bastante com foco nas finalizações. Acertar os chutes a gols vem sendo um ponto crítico do time na Série A do Brasileiro. Ao menos setes baixas confirmadas, o técnico argentino vai entrar em campo com um Fortaleza um pouco diferente. Seguindo pela lógica que vem entrando em campo, e que Voivoda tem de melhor disponível, sendo assim a provável escalação do Tricolor para encarar o rubro-negro é Marcelo Boeck, Anthony Landazuri, Marcelo Benevenuto, Titi, Iago Pikachu, Zé Ellison, Hércules, Lucas Crispim, Juninho Capixaba, Silvio Romero, Moisés. Flamengo e Fortaleza se enfrentam a partida às 16h deste domingo dia 5, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Para mais notícias se inscreva no canal e ative o sininho, deixe o like no vídeo. Muito obrigado, até breve.